Oi, eu sou Inês Rugani, da UERJ, do Instituto de Nutrição da UERJ e também do grupo temático Alimentação e Nutrição e Saúde Coletiva. Estou aqui para convidar você para o Abrascão, que é um evento incrível, que reúne pesquisadores, trabalhadores em saúde, ativistas, movimentos sociais. É um momento de muita troca, de muito fortalecimento, que a gente brinda a diversidade, a nossa força política. Nesses momentos tão dramáticos que a gente está vivendo, é muito, muito importante a gente se encontrar, conversar, fortalecer e acreditar que a gente pode transformar o que está acontecendo.